Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games Jogos em mídia física e digital Links na descrição Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Rust E eu estou sozinho hoje Vou trabalhar um pouco, né? Cadê a nossa casa, velho? Está de noite e eu estou meio... Ah, rochas Deve ser por aqui Rochas Hum, vale Hoje eu vou tentar aumentar um pouco o nível da nossa casa E queria pedir desculpas por ontem que não tivemos vídeo Mas as vezes acontece, né? A gente não consegue entrar ou alguma coisa, algum problema que tem que resolver Nossa, que escuridão, velho Que escuridão, velho Por que tem uma lanterna aqui, não tem? Fornece, fornece Vamos colocar alguma coisa na fornece aqui Beleza, agora dá pra enxergar Bom, ó Aqui tem emendal e não tem madeira Seiscentos Ainda tem um pouco também pra fazer Eu sei que tem que dividir em três e tudo isso, mas, né? Meu... 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 Tá escuro, hein, velho Tá escuro Tá escuro Não temos tochas, não? Perto da porta tinha um baú Acho que nesse baú que tem Esse baú, cara Aí Perto da porta tem Então vamos colocar Olha lá Duas lanternas aqui E a gente sem... Sem... Sem eletricidade em casa Tenso, hein? Hum... Aqui, ó Tá escuro mesmo assim, cara Aqui deixei um pouco de metal também Hum... O que que temos mais aqui? Olha isso Todo esse metal aqui Hoje vai sair um vídeo especial de Minecraft, galera Eu queria pedir A galera que assiste Rust Pra assistir também Que é um... Tipo, um Minecraft especial É... Com... É... Um mod do Rust Rust Legacy, né? Queria saber a opinião de vocês sobre... Sobre ele A galera que gosta do Rust, né? Num pra mim Ele sai as... Duas horas Cara! Cadê toda pedra que a gente tinha? Não tem pedra aqui? De Brincation With Me velho, não dá pra reforçar nada assim. Bom, vou fazer Codlock 2. Não tem Codlock aqui né. Vou fazer também Codlock sendo que eu tenho aqui. Ó, vamos subir pra ver se tem alguma coisa. Não tem nada não. Bom, alterna do último andar. Tá amanhecendo já. Tem que ter umas janelas né gente? Não tem janelas na nossa cama. Bom, último andar tem que ter um cadeado. O Lock. Fechadura na verdade. Não é cadeado. Esses aqui, cara. Até agora... Só de... Palha. Que vergonha, casa feia. Não tô colocando pedra porque não tenho pedras. Vai que eu precise pra colocar na porta. A porta é que precisa ser reforçada na verdade. Essa porta aqui. Pronto. Ah, olha lá. Olha lá, na hora que eu preciso... Na hora que eu preciso não tem velho. Que que tá faltando? Pedra? Vou tentar pegar pedra. Pegar pedra rapidinho. Ah, tem um Codlock aqui. Vou colocar ele lá em cima então. Já? Na verdade não precisa porque ninguém vai invadir por cima né, cara? Nem vai tentar lá na porta de baixo porque não é a mesma senha. É! Já descobri. Você pensa que isso aqui ia fazer isso? Não adianta, não é a mesma senha. Esse daqui é recorado. Ó, vamo pegar um pouco de pedra aqui. O negócio tá ficando chato aqui ó. Olha. Olha isso. O negócio tá ficando tenso aqui. Abre! Abre! What the fuck? Aaaaah! Essa senhora! Beleza, voltamos. Apagar aqui. Sai. Imagina no meio da luta. Atirando o cara, atirando e pfff. Disconnected. 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 Codlocking? Hum? Como é de calcinha aqui? Do print? É um Codlock a massa. É, pedra. A pedra é por aqui. Assim que reforçar a casa, a gente vai sair caçando outras casas, galera. Aqui precisa de tempo, né? De tempo e recursos. Bastante recursos. Bastante recursos. Mas eu gostei muito daquele Minecraft. Minecraft Rust. Rust mod. Rust mod. Muito, muito parecido com... Até o mapa. Tem as abigas. Mol. Tem... Radiação. Tem... Nossa, ficaram ele muito louco. Ficou muito louco. Tipo, a galera que tava querendo... Querendo Rust Legacy. Vai tá no Minecraft. Minecraft Rust Legacy. Fica assim. Ah, já colocou? Tem o capacete de ferro. Beleza. Vamos pegar a Bedra, Bedra. Beleza. Vamos pegar a Bedra, Bedra. Beleza, vamos pegar a Bedra, Bedra. Vai lá, lá, lá. Esse pico quer ser muito bom, cara. Aqui tem mais pedra ou tem mais metal? Deixa eu ver. Uia! É, o meu problema é que eu saí com um monte de metal no bolso, cara. Eu sou louco. Eu sou louco mesmo. O que está caindo fora Stone? Então vamos embora. Vamos embora para casa, terminamos. Rocha, Red Jacket. Band-Aid. Drop. Não tem uma Red Jacket. Aqui, né? Ah, vou jogar essa aqui fora. Vou pegar a Band-Aid de volta. Beleza. Era melhor jogar fora o Blueprint, né? O Blueprint não. O... O Building Plan. Mas, né? Na hora da decisão, tomei a decisão errada. Tô com fome, tô com fome. Ele não fome. Eita, cara. Eita. 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 Boa. Tem um inscrito que me falou que... Na hora de sair caçar, fazer essas coisas aí... Caçar não. Na hora de sair PVP, tem que... Tem que sair... Pronto, na verdade. Comer. Levar Band-Aid. Aquele medkit. Aquela seringa aí. Tá certo, mas às vezes a gente não sai para... Para PVP. A gente sai para caçar e acontece PVP, né? Bom, a gente vai se preparar melhor nas saídas aí. Para farmar. É que perto de casa tem uma onda de choque, cara. Não sei o que que é. Mas sempre dá uma travadinha. Bom, o que que eu to carregando a mais? Isso aqui. Isso aqui. What? Eu tinha 100 ou tinha 1000 aqui? Tem que voltar no vídeo para ver. Porque parece que foi muito metal do nada. Hmm... Red Jacket. Olha que as roupas estão aqui, né? Beleza. Carne aqui. Rosso aqui. Economiza espaço. Organiza as coisas. Pronto. Enquanto isso, eu vou subir e arrumar aqui. Aí, é você que eu estava procurando, seu maluco. Beleza. Pilar, pilar. Pegar o pilar. Cara, como que é difícil pegar... Peguei e perdi. Af... Difícil pegar a pilar. Aí... E agora, hein? Hum... Vamos ver onde que está o ponto fraco. Eu sequei o chão, né? Aqui... Ah... O que que eu não tenho mais? Madeira. Meu Deus. Nossa... Ela termina dois andares de ferro, velho. Ferro velho. De ferro velho. Não tem mais madeira. GG. Putz, velho. Ó, vou pegar os baús e colocar lá em cima. De... Porque aqui está tudo bagunçado. E aqui que a gente vai colocar os baús aqui. Aqui, né? Para de me trollar, velho. Para de me trollar, velho. Tem que apertar o número. Beleza. Então... Pedra. 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 Ok. Ferro. Ferro. Metal ore. Metal ore. Beleza. Já que temos espaço ainda... Não. Ah, era bom colocar mais placas aqui. Pedra. Só que o jogo trava, né? Pedra. Ferro. Tudo organizadinho, cara. Com as placas. Né? Eu acho que era bem legal, velho. Beleza. Eu não consegui fazer muita coisa. Primeiro porque eu estou sozinho, né? Aí, farmar sozinho e tenso. Segundo... Eu não estou afim de ficar farmando só. Só faltar aqui. E... Nossa! Que vergonha, cara. Chão de... Aqui já está de metal. Aqui já está de metal. Já está de metal. Já está de metal. Galera, fica por aqui. Já que estou sozinho, eu vou esperar o Panza e o Frost entrar. E no próximo vídeo, a gente traz para vocês, pelo menos, ou com o Panza ou com o Frost. Para ficar mais... Assim, mais fácil farmar, mais fácil terminar a casa. Pra gente sair... Caçar... Humanos. Beleza? Valeu, falou, abraço e... Seja feliz. Tchau, tchau, tchau.